Boa noite, meu nome é Alton Machado e estamos aqui para iniciarmos o programa Seis Anos no A, TV Deusa Branca, com o tema Conexão Deusa Branca. Esse programa traz como seu primeiro tema da salinha de produção, Conselho Tutelar em Foco. Há seis anos, a TV Deusa Branca começou seu trabalho aqui no município do Panatinga. E ela, preocupada com o bem-estar do cidadão, com a comunicação e a informação, ela procura avançar cada vez mais em sua programação e elaborar projetos para que leve a todos os munícipes, seja da região urbana ou rural, a informação em cima dos fatos e dos acontecimentos. O programa dessa noite quer fazer história. Hoje, 28 de setembro de 2019, nós estamos aqui no espaço da Câmara de Vereadores do município do Panatinga. Esse primeiro programa que a TV Deusa Branca lança tem por objetivo esclarecer a população sobre a importância do que é ser um conselheiro tutelar. Por que ser conselheiro tutelar? Ao iniciar esse programa, nessa nova linha de produção, a TV Deusa Branca deixa claro que ela tem uma caminhada independente. Ela não tem vínculos com esse ou aquele grupo político ou com quem quer que seja. Você que está assistindo esse programa a partir de agora e provavelmente vai encontrá-lo nas redes sociais, você pode apoiar o programa com doações, você pode apoiar o programa através de propagandas. É só procurar a nossa representação. Nós lembramos, nessa noite, que temos alguns apoiadores que estão apostando, portanto, nessa nova produção, nesse novo projeto. Premoldados Paulinos, Josa Dulceiro de Itaíba e Boramotel em Tupanatinga. Você também pode ser um patrocinador, você pode ser um apoiador dessa ideia. O programa dessa noite, que começa abordando a temática sobre a importância do conselheiro tutelar na sociedade, vai seguir e atender a seguinte dinâmica. Nós iremos sortear os candidatos que estão já presentes aqui, nosso ambiente de produção, e cada candidato terá também uma pergunta que já foi produzida pela equipe da TV Deusa Branca e essa pergunta vai ser lida para o candidato. Cada candidato terá dois minutos para responder. Poderá fazer uso dos dois minutos ou poderá fazer uso de parte desse tempo. Ao final das perguntas, o candidato terá um minuto e trinta segundos para fazer a sua consideração final. É importante lembrar que nenhum candidato poderá usar o espaço para difamar, agredir a quem quer que seja, um participante ou até mesmo pessoas que não estejam presentes no programa que está acontecendo agora. O espaço deve ser usado unicamente para esclarecer, através das perguntas que foram elaboradas, o público, aos eleitores. Nós queremos lembrar a você que vai votar o conselheiro para compor, portanto, o novo conselho tutelar, agora no dia 6 de outubro, próximo domingo, então, de amanhã às 8. Você deve se dirigir aqui na cidade de Tupanatinga, ao Colégio José Emílio, onde os portões estarão abertos a partir de 8 horas da manhã até 17 horas. Basta você levar a sua identidade e o seu título de eleitor ou um documento com fotografia. É muito importante. Lembramos também que quem não tem, pelo menos, 18 anos de idade, não poderá votar. Só pode votar, exercer o seu voto, quem tem já 18 anos completos. Nós vamos agora dar início ao programa, mas antes nós queremos agradecer e saudar a presença aqui do nosso convidado ilustre, José de Nica, que é o diretor-presidente do jornal Portal Tupanatinga, que veio também colaborar com o programa, produzindo perguntas e, em um dado momento da programação, ele vai lançar essas perguntas para alguns candidatos que também serão sorteados. Nós vamos, nesse exato momento, prosseguir com o início, portanto, da enquete voltada para os candidatos. Ao todo, são 25 candidatos, não é isso? São 25 candidatos inscritos. Infelizmente, a equipe de produção, ela não teve como localizar todos. Então, aqueles que se dispuseram a vir, estão aqui nessa noite conosco e vão participar, portanto, das perguntas que serão lançadas. Chegaram mais algumas pessoas, não foi isso? Elas são também candidatas, é isso? Elas ainda podem ser escritas. Eu peço alguém, portanto, que pegue o nome delas, por gentileza. Só para esclarecer, portanto, nós pedimos aqui ao assistente de programação, o nosso querido, que pegue o nome ali das duas pessoas, os nomes oficiais, só uma pessoa, então, por gentileza, o nome dela, para colocarmos aqui. Então, só lembrando, mais uma vez, que as perguntas devem ser respondidas pelo candidato e que, em nenhum momento, o espaço deve ser usado para difamar ou agredir a quem quer que seja, portanto. Você que está nos assistindo, nós temos plena certeza de que você procura qualidade na informação e quer, portanto, ver aqui, provavelmente, o seu candidato, ou, se você ainda não escolheu em quem votar, uma pessoa que possa transmitir para você segurança, comprometimento com a causa na sociedade, que é a criança e o adolescente. Então, nós temos aqui presentes 11 pessoas que são candidatas, e eu vou colocar aqui, dentro da nossa urna improvisada, certo? O nome dessa pessoa, e nós vamos começar a chamar. O primeiro nome que eu vou chamar para compor ali vai ser Vânia de Duca Preto, é isso? Então, por favor, podemos aplaudir a nossa candidata. Ela pode se colocar ali no parlatório, por favor. Vânia, você pode ajustar o microfone, por favor. Isso, muito bem. Vê se ele está funcionando aí. Não, acende aí o botão, por favor. Ok? Muito bem. Bem, Vânia, vamos sortear agora a pergunta. Eu peço aqui a Zé de Nica, por favor, que ele tire a pergunta e passe para mim, por gentileza. Bem. Caso você não entenda a pergunta, nós repetimos. A pergunta é a seguinte. Em Tupanatinga existem muitos problemas sociais que envolvem famílias e seus filhos. Inclusive, são famílias que passam fome, cujos pais e mães estão desempregados. Em sua opinião, em sua opinião, um conselheiro tutelar deve ter conhecimento dessas realidades, por quê? Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes e a quem está nos assistindo nesse momento. Sim, o conselheiro deve sim ter esse conhecimento, por quê? São essas coisas, a falta de alimentação, a falta de conhecimento dos pais, a falta de entendimento desses pais, que vão formar essas crianças e esses adolescentes. Porque é o conhecimento deles que vão ser passados para eles. E uma criança desabilitada, ou seja, passando fome, não vai ter um bom aprendizado na escola, vai estar nas ruas pedindo, que nem nós vimos muito, vai estar nos comércios também pedindo, não só alimento, mas dinheiro, que muitas vezes nós não sabemos realmente se esse dinheiro vai para a alimentação. ou se ele vai para outros usos que ninguém tem o conhecimento, que vimos muita criança de dois anos, desculpe, de doze anos já bebendo. Então, é importante termos conhecimento também dessa questão. Ok, obrigado. Vamos chamar agora o segundo candidato, Lelê de Cabo do Campo. Zé, por favor, a pergunta próxima. Lelê, como avaliar uma pessoa que pretende exercer a função de conselheiro tutelar e, ao mesmo tempo, essa pessoa que quer ser conselheiro tutelar, ela vive envolvida em brigas, farras, bebedeiras, entre outras condutas desabonadoras. Como avaliar esse tipo de pessoa que quer ser conselheiro tutelar, mas vive envolvido nesse tipo de situação? Primeiramente, boa noite à população turpanatinguense, que aqui se encontra, meus colegas de trabalho, todo mundo. Bem, hoje em dia, para a gente querer exercer uma função de conselheiro tutelar, é muito importante o município porque é um órgão de defesa, é um órgão de defesa do direito da criança e do adolescente da família. Como eu vou ser um órgão de defesa do direito da criança e do adolescente se eu mesmo estou violando o direito da pessoa, da família, dando mau exemplo? Como eu posso fazer isso? Em posse nenhum isso pode acontecer, porque um conselheiro tutelar é um espelho da criança, é um espelho da família, é um orientador da família. Para que defenda o direito das crianças e adolescentes. Por isso que eu falo, o conselho tutelar tem que ser um conselho exemplar que trabalhe em razão da conduta das crianças e do adolescente, em defesa, mas não que beba, que beba, que bagunça, que brigue. Que exemplo vou dar à população turpanatinguense e às nossas crianças? Ok. Obrigado. Próximo candidato é... Samuel de Zezinho do Sindicato. Zé, por favor. Samuel, na sua opinião, você que já é conselheiro e está desejando, portanto, é se manter, renovar o seu mandato, vamos dizer assim. Na sua opinião, qual o tipo de conhecimento que um conselheiro tutelar deve ter para exercer essa função? Boa noite aos candidatos ao conselho tutelar e também a... Ligar. Está ligado. Repetindo mais uma vez, recapitulando. Boa noite aos meus colegas candidatos ao conselho tutelar e boa noite também aos seguidores do canal TV Deusa Branca. Respondendo a pergunta que o Arthur me fez, para... Pode repetir, por favor, Arthur. Na sua opinião, qual é o tipo de conhecimento que um conselheiro tutelar deve ter para exercer essa função? Bom, para o conselheiro tutelar desempenhar a função de conselheiro, ele deve ter conhecimento sobre a Lei 8.069, que é o ECA, na Estratura da Atenção do Adolescente, e também sobre as eventuais outras leis, sobre a Lei Orgânica da Atenção Social, sobre a Lei Orgânica da Saúde, sobre a Lei Maria da Penha, sobre o Código Civil, sobre... São muitas leis, porque ele vai precisar de ter conhecimento para garantir não só o direito da atriz adolescente, mas para estar encaminhando também as famílias aos serviços que irão acompanhar essas famílias, esses adolescentes. Aí é necessário que o conselheiro não se detenha só ao ECA, e sim às outras leis que regem nas diversas esferas da Lei Maior, para a gente estar fazendo esses encaminhamentos. Ok, obrigado. Nós lembramos, a você que está assistindo agora ao programa Conexão Deusa Branca, que a TV Deusa Branca, ela preocupada, portanto, com as eleições que estão próximas para conselheiro tutelar, está promovendo nesse momento uma enquete, uma sabatina, podemos dizer, com alguns candidatos que puderam ser localizados e que se dispuseram a vir, para que você conheça melhor o seu candidato e você possa, quem sabe, se ainda não decidiu, escolher alguém e confiar a esta pessoa o cuidado de crianças e adolescentes que o município do Panatinga merece ter e que são tantas crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, além daquelas também que sofrem grandes e extremas violações de direitos. Dando oportunidade, portanto, nós vamos chamar agora o próximo candidato, que é o Alas Brás, por favor. Zé Denica, por gentileza. Choro Alas. Como um candidato ao cargo de conselheiro tutelar, seja homem ou mulher, quais são os problemas sociais que você, enquanto candidato, consegue enxergar hoje no município do Panatinga e como essas situações, identificadas pelo senhor, elas podem ter alguma relação com a sua atuação, caso o senhor seja eleito conselheiro tutelar. Então, boa noite aos caros colegas candidatos a conselheiros tutelares, boa noite aos ouvintes, aos internautas e à população do Panatinguense que está nos assistindo através da TV Deusa Branca nesse momento. Então, veja bem, eu sou um candidato, na verdade, que vejo uma Tupanatinga necessitada de projetos sociais, que vejo pessoas que realmente precisam de estruturas assim. Eu, como todos sabem, sou um cidadão Tupanatinguense, estou a par das dificuldades que a criança ou adolescente passa aqui em nossa cidade, tanto na necessidade de uma alimentação, como na necessidade de uma educação, como uma necessidade inteiramente de trazer benefícios em pró das nossas crianças e adolescentes. Como eu bem falo, todos aqui sabem, eu sou um candidato que sou voltado a projetos sociais. Um deles é muito bom, é uma coisa que era para ter, já era para ter aqui já, e eu vejo necessidade, que é uma ONG, uma ONG para dar curso para uma criança que necessita, tirar uma criança de um comércio que está pedindo, capacitar aquela criança para uma vida futura com amor, dignidade e respeito, que são necessárias. Uma família que precisa de uma alimentação, de uma cesta básica, a gente levar essa família diretamente à assistência social e cadastrar essa família para que, naquele mesmo, naquele meio tempo, venha uma cesta básica, venha um arroz, um feijão, dar uma estrutura maior para aquela família que realmente necessita. Obrigado, candidato. Tempo terminado. Vamos chamar agora Fabrícia Donegão da Sulanca. Zé Denica, por favor. Bem. Senhorita Fabrícia, em sua opinião, o que poderia ser considerado ou considerada uma atitude antiética da parte de um conselheiro tutelar em se tratando de sua atuação profissional? Então, a senhorita poderia dar um exemplo. O que poderia ser considerado antiético? Um conselheiro tutelar, perdão, foi eleito e durante a sua atividade, enquanto conselheiro, ele cometeu um tipo de atitude, tomou um certo posicionamento que é antiético. Então, o que poderia, por exemplo, se encaixar como antiético? E a segunda parte da pergunta é, nesse caso, que providências, em sua opinião, deveriam ser tomadas? Boa noite a todos. Então, eu acredito que um candidato, um conselheiro tutelar, depois de eleito, ele precisa tomar cuidado com sua posição, porque, já que é um órgão em que os conselheiros vão dar exemplos às pessoas, vão aconselhar famílias. Então, o que eu acho que seria antiético é um conselheiro tutelar que está em um lugar e passa a mão por cima, digamos, finge que não vê quando uma criança ou um adolescente está sendo vítima de abuso e exploração sexual, está sendo vítima das pessoas que vendem bebidas para menores. Acho que isso seria uma atitude antiética. E, como proceder, eu acho que, através de denúncia, quem visse essas atitudes antiéticas dos candidatos deveriam procurar o CMDCA, que é o órgão que fiscaliza os conselheiros tutelares, para que eles investigassem melhor e saberiam o que iriam fazer com essa pessoa. Ok, muito obrigado. Nós lembramos, as pessoas que estão assistindo ao programa Conexão Deusa Branca, que nós temos o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e ele tem o papel primordial de fiscalizar a atuação do conselho tutelar, como também de trabalhar em parceria, muito importante. Como também o Ministério Público pode exercer o seu papel como órgão fiscalizador e órgão que cobra as ações, portanto, do conselho tutelar. Então, nós compreendemos, e a população precisa ter ciência sempre disso, que a responsabilidade de um agente de um conselho tutelar é muito grande. Pesa, portanto, a responsabilidade naqueles que vão assumir este papel, a partir desse próximo mandato, seja a continuidade de quem já é ou de quem deseja ser, ela é de grande relevância para a sociedade. Dando prosseguimento aqui aos sorteios, nós vamos chamar agora o candidato Elias do Cafundó. Por favor, Elias. Por favor, Zé. Muito bem, canto, senhor Elias. O município de Tupanatinga sofre com um problema social grave, entre tantos. Por exemplo, problema das drogas ilícitas, maconha, cocaína, como tantos outros. Como conselheiro tutelar, que, inclusive, o senhor é conselheiro tutelar e está concorrendo, portanto, à continuidade de um novo mandato. Então, como conselheiro tutelar, o que o senhor pensa em fazer com relação a essa problemática que aflige, infelizmente, também aqui, a vida de crianças e adolescentes? Olá, boa noite a todos os presentes. Bom, Elton, nessa situação de drogas e bebidas, drogas ilícitas, como você citou, é um caso bem delicado, porque um caso desse tem que ter muita experiência, por conta que envolve outras pessoas, pode, como se diz, traficantes, envolve a vida do adolescente. Por exemplo, se o adolescente chegar exatamente no conselho, contando situação que está sendo ameaçado, ou está sendo servindo de, como se diz, para vender ou usar bebidas, bebidas drogas, e se esse adolescente, nós não tiver um olho além e expor essa criança, ele pode correr risco de morte. Não ele, como a família e nós, conselheiros tutelares. Nesse ponto, temos que ter uma visão além, para requisitar o serviço da polícia, assistência social, para um conjunto trabalhar nesse ponto, para resolver esse problema. Ok, obrigado. Eu estou sentindo, estamos sentindo, aliás, que a plateia, aos poucos, está cansando de aplaudir, mas vamos aplaudir com vontade, transmitir energia para os colegas, viu? A boa energia que a gente lança volta para a gente também. Aqui não é um programa de motivação, não, mas é importante a gente esclarecer. Vamos chamar agora Cristiano de Lula, por favor. Obrigado, Zé. Já está sentindo, já se antecipou. Bem, antes de eu prosseguir com a pergunta, eu quero lembrar que, depois que nós passarmos essa primeira rodada, Zé de Nica fará a primeira pergunta que ele elaborou, depois daremos início à segunda rodada de perguntas, ao final da segunda rodada de perguntas, Zé de Nica fará a segunda pergunta, certo? A pergunta para o nosso candidato aqui presente é a seguinte, dentro da atuação de um conselheiro tutelar, qual a importância da imparcialidade enquanto agente de um conselheiro tutelar? Por que é importante ser imparcial na hora em que você estiver atuando em campo? Boa noite a todos. Boa noite a população turpanatigense que está me assistindo. Bom, a importância do... Da imparcialidade. A imparcialidade é o seguinte, e nos casos que a gente for resolver, a gente não pode tomar partido para um pai, no caso de uma adoção, por exemplo, ou retirar uma criança daquele leite familiar que está ameaçando ou violando a criança, os direitos da criança. A gente não pode tomar partido de um lado do pai ou do lado da mãe. Então, acho que é essa imparcialidade que deve permanecer em foco. A gente não pode tomar partido de um lado nem do outro, sem prestar, primeiramente, atenção às crianças e adolescentes. Os direitos preservados que o Conselho de Tutelar tem como obrigação é o da criança e o da adolescente, e não de pessoas ademais. Ok, obrigado. Vamos chamar agora Carlinhos. Carlinhos. Qual a importância do trabalho de um conselheiro tutelar? Então, boa noite aos colegas candidatos, boa noite a todos os ouvintes da TV Deusa Branca. Repete a nova pergunta, perdão. Qual a importância do trabalho de um conselheiro tutelar? É o que eu gosto sempre de falar, que o conselheiro tutelar, aquele que zela, ou seja, o super-herói dos direitos da criança e do adolescente. O conselheiro tutelar nasceu junto com o ECA, não é? Ele tem essa finalidade de zelar pelos direitos das crianças e do adolescente. Ou seja, ele é o super-herói, não pode-se dizer. O conselheiro tutelar tem uma importância na sociedade, porque é ele quem zela pelos direitos das crianças e do adolescente. Ok, obrigado. Vamos chamar agora Fabiana da Sorte Grande. Fabiana, muitas pessoas se sentem atraídas pelo título de conselheiro tutelar, mas, na prática, quais as consequências de ser um conselheiro tutelar para a vida de quem assumir essa responsabilidade? Boa noite. Eu sou Fabiana, mais conhecida como Fabiana da Sorte Grande. Assim, eu vejo que não é fácil ser um conselheiro tutelar, é uma missão que é árdua, como eu venho agora há dias conhecendo famílias no meu dia a dia, conhecendo histórias. Tem momentos que a gente se alegra, outro que a gente se entristece, fica triste, quer ajudar aquela família. Eu, como candidata agora, eu vejo que é uma missão que não é fácil, mas estou em luta e quero muito ajudar nossas crianças e nossos adolescentes. Essa é a minha missão, se eu chegar lá, se Deus quiser. Ok. Obrigada. Nessa primeira rodada, nós temos o penúltimo candidato. Cortou mais um para encerrar a primeira rodada, portanto. Vamos chamar Jennifer de Márcia. Zé, obrigado. Jennifer, você realiza alguma atividade ou trabalho de caráter social voltado para pessoas que vivem em dificuldades econômicas? Se sim, por quê? Se não, por quê? Boa noite a todos. No momento, não, mas pretendo. Se eu chegar a me eleger como conselheira tutelar, tenho vários projetos e, se eu conseguir me eleger, pretendo botar em busca de todos. Aproveitando a pergunta, Jennifer, obviamente que ninguém é obrigado a desenvolver qualquer projeto ou trabalho social. Mas eu lhe pergunto, diante da questão, o seguinte. A equipe da TV de Deusa Branca pergunta, se você pudesse hoje desenvolver um projeto social, alguma atividade, que tipo de projeto você desenvolveria? O projeto que eu tenho em mente e devo desenvolver, como também um colega meu, que é candidato, já citou, é em busca de uma ONG para a nossa cidade. Que ela pode trazer muitos objetivos para nossas crianças e nossos adolescentes. para tirá-los da rua e para fazer vários trabalhos com ele, em pró daquilo que a gente vai em busca. Ok, obrigado. E para encerrar a primeira rodada, nós vamos chamar Renato de Nofa. Senhor Renato, caso o senhor seja eleito conselheiro tutelar, como o senhor pretende agir com relação às crianças que vivem mendigando nas ruas e nas lanchonetes do município de Tupanatinga. Boa noite a todos os ouvintes da TV de Deusa Branca. Boa noite, meus caros colegas e companheiros de porta a porta, pedindo voto. Bem, Elton, eu achei bem interessante a sua pergunta, porque, inclusive, uma dessas suas perguntas, praticamente eu respondi na rádio TV de Deusa Branca. E um dos motivos que eu vejo, eu acredito que são, talvez até um dos meninos que são conselheiros já tenha feito isso, mas talvez se cansaram, digamos assim. Mas uma das coisas que eu vou fazer é buscar oficinas, porque muitas vezes a criança está no comércio pedindo porque não tem uma oficina, porque não tem uma capoeira, porque não tem um espaço de lazer, não tem algo do interesse dele, que é onde ele possa estar se divertindo. Por isso que muitas vezes eles estão no comércio pedindo, porque é fácil pedir. A gente tira por a gente mesmo, quando a gente não tem meios de trabalho, alguma coisa desse tipo, a gente passa por uma necessidade, a gente chega até nosso próprio amigo, e eu digo, meu irmão, não tem como você me ajudar nisso, nisso aqui, porque eu estou precisando. Só que eu vejo também que falta, nas crianças, apoio familiar. Às vezes a mãe ou o pai passe, dá uma distância assim do filho, de tanto do filho ser bardeneiro, diz, vai para a rua, menino, vai pedir, né? Então eu vejo que faltam essas oficinas. Quantas crianças eu acredito que gostam de capoeira, gostam de andar de bicicleta, gostam de fazer qualquer, de jogar bola, né? Que eu acredito que é um dos esportes mais atuantes aqui em Tupanatinga, só que eu acredito que falta apoio. Então, se eu chegar lá, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor e vou fazer acontecer. Obrigado. Obrigado. Bem, nós terminamos a primeira rodada. Todos os candidatos foram, portanto, sorteados. Eles vão retornar agora aqui os nomes. Certo? Para dentro da nossa pequena urna aqui improvisada, né? E eu vou pedir, portanto, que um membro da equipe aqui, ele não precisa ser visto, aí vai sortear o nome. Por favor. Isso aqui. Isso. E quem vai fazer a pergunta para ele será Zedinica, e é Fabrícia de Negão da Sulanca. Por favor, Fabrícia, possime-se. Zedinica, portanto, fará, é importante lembrar que essa pergunta, ele como convidado especial, representando o jornal Portal Tupanatinga, essa pergunta, essa pergunta é feita a essa candidata, né? Isso não vai prejudicar a ninguém, apenas para ilustrar mais ainda essa noite de enquete junto aos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Zé, é com você agora. A sua pergunta. Boa noite, né? É um prazer estar nesse momento aqui, fazendo esse trabalho bonito para abrirmos aqui a TV Deusa Branca, né? Pela essa iniciativa. Essa aqui é uma questão de opinião que eu acho que todo mundo que está envolvido nesse projeto, quem já é conselheiro sabe que o problema é grave, né? Mas eu acho que uma das coisas que o conselheiro tem que ter é a firmeza naquilo que ele está buscando, né? E se tem uma pedra no caminho, ela é uma pedra, não podemos passar por ela e deixá-la. Eu acho que a gente tem que... Se não é da... Às vezes tem essa questão, não é da tua alçada, né? Não é da nossa alçada, né? Então, a gente precisa buscar de quem é a alçada de resolver, né? Então, eu gostaria só de saber a opinião dela, né? Nesse questionamento, mas que serve para os demais. E como serve, né? A pergunta é a seguinte, nós vemos aqui as questões do alcoolismo, né? Uma das coisas que tem mais em Tupanatinga é bebida, né? É bar, né? Não se tem nenhum ponto cultural, mas bebida tem que avaliar, né? Inclusive, a liberdade de crianças e adolescentes está sem nenhum regulamento aí nos eventos. Mas o que incomoda mais é esses estabelecimentos de frente às escolas, alguns, né? Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você pensa disso. Boa noite, novamente. Então, esses estabelecimentos de frente à escola realmente é um problema grave, porque atrai muitas vezes os adolescentes para, na hora do intervalo, como aqui, por exemplo, que é o exemplo da nossa cidade, que não... As escolas, acho que o Manuel Borb e o Eva são exemplos que não têm estrutura para que os alunos passem um intervalo dentro da escola e eles precisam ficar na área externa. E esses ambientes podem atrair. E o que eu acredito é que o Conselho Tutelar pode agir de forma preventiva, indo a esses estabelecimentos falando que isso é proibido em lei, vender bebidas para crianças e adolescentes, e agir de forma preventiva. Porque não adianta, depois que acontece, tomar a providência. Quer dizer, adianta. Mas, quando a gente age de forma preventiva, é muito mais fácil para que diminua esse número de crianças e de adolescentes que ficam nesses bares, muitas vezes faltando as aulas. Isso é um dos casos de evasão escolar aqui no município, porque as crianças vêm, muitas vezes, do sítio, nos transportes, e não chegam nem a entrar na escola, ficam direto nesse estabelecimento. Então, acredito que a melhor forma é o Conselho Tutelar, junto com a escola também, procurar a direção para agir de forma preventiva nesses estabelecimentos. Ok. Obrigado. Vamos agora dar início à segunda rodada. E vamos chamar, então, Cristiano de Lula. Zé, a caixinha, por favor. Obrigado. Antes de prosseguir com a pergunta, queremos lembrar que nós estamos agora entrando na segunda rodada de perguntas. E o programa Conexão de Usa Branca, preocupado, portanto, com a informação e com a construção do processo de cidadania, está começando hoje esse programa, tendo como seu primeiro tema, Conselho Tutelar em Foco, com o objetivo de esclarecer a população e de fazer entender a importância e a relevância do papel do Conselheiro Tutelar na sociedade. Portanto, o nosso candidato vai responder a seguinte questão. Como conselheiro, caso você seja eleito, quais desafios você acredita que enfrentará? E, sabendo desses desafios que você deve citar agora, você se sente preparado para enfrentá-los? Boa noite, mais uma vez, a todos os presentes. Bom, eu acho que um dos desafios mais pesados é o que a gente acabou de citar anteriormente. Crianças e adolescentes frequentando bares e o uso de drogas ilícitas. E também há crianças pedindo, mendigando na rua. Bom, como conselheiro, se lá conseguir, a gente pretende fazer o seguinte, atuar de forma conjunta com os demais companheiros, e buscar as alternativas cabíveis e não medir esforço. Porque o principal foco do Conselho Tutelar é os direitos das crianças e adolescentes. E, havendo esses exageros, se diz assim, de crianças mendigando nas ruas, e no comércio principalmente, então a gente tem que agir em conjunto. Buscar o município, as ações sociais em amplo município. E assim procurar resolver as coisas perante isso. Ok, muito obrigado. Vamos chamar agora Fabiana da Sorte Grande. Fabiana, para você, que é candidata ao cargo de conselheiro tutelar, o que significa ser conselheiro tutelar? E, no seu caso, o que significa ser conselheira tutelar? Ser conselheira tutelar, como eu disse, não é uma missão fácil, mas conseguir tirar crianças das ruas, do total abandono dos pais, diante das dificuldades. Eu, como, eu vejo essa situação, como eu sou mãe e sou pai ao mesmo tempo, eu vejo que muitas famílias também, existem dificuldades por, às vezes, o filho só ter a mãe como apoio. E vejo que não é fácil essa situação. Que você ser mãe e ser pai ao mesmo tempo não é coisa fácil, mas, quando você carrega algo bom dentro de você, isso foi o que me inspirou a ser candidata. E eu vejo que isso me inspira muito para as nossas crianças aqui da nossa cidade. Ok. Muito obrigado. Vamos chamar agora o candidato Samuel de Zezinho, do sindicato. E a pergunta é a seguinte, nessa aqui não vale, porque é o título da enquete, certo? Não é uma pergunta, provavelmente dita. Obrigado. Samuel, caso você consiga ser reeleito para o cargo de conselheiro tutelar, o que é que a comunidade pode esperar de você, concretamente falando, vamos dizer, nessa nova fase? Responde a pergunta aos internautas. Assim, eu já venho desempenhando um bom trabalho nas escolas, nas comunidades, com palestras, preventivas, sobre vários temas que vêm à tona, a questão do abuso à exploração sexual, evasão escolar, nas escolas, no caso, nas escolas, a evasão escolar, altos níveis de falta, altos níveis de repetência, nas comunidades também, quando a gente é solicitado, vamos dizer, nas associações, a gente sempre vem realizando palestras com as comunidades também, associações e escolas, e minha proposta é continuar esse trabalho, que eu me preparei, me formei, em várias capacitações, e tem outras formações também, e está levando esse conhecimento à população de uma forma em geral. Ok, obrigado. Próximo candidato a ser chamado para responder à enquete é Vânia de Duca Preto, por favor. Zé, obrigado. Senhora Itavânia, sendo eleita conselheira tutelar, quais os tipos de pressões que a senhorita espera encontrar quando exercer a função de conselheira tutelar, e você se sente preparada para enfrentar essas situações? Novamente, boa noite a todos. Sinto, assim, estou preparada, sim, porque desde já, já, já tem pessoas que fazem bastante crítica, que o conselho tutelar não faz nada, que não resolve nada, e que eles só estão para garantir os direitos das crianças e das adolescentes, porque tem muitas pessoas que entendem o quê? que quando o conselheiro é para garantir o direito das crianças e do adolescente, muitos chegam a entender que criança e adolescente podem bater, podem xingar, podem beber, mas não, deve sim, como todos os cidadãos, as crianças e os adolescentes também, eles têm deveres, então, acho que deve ser esclarecido isso também. Eu acho que é por isso que vem bastante crítica da população, que o conselheiro não faz nada, e estou disposto, assim, a receber, porque desde já, já estou recebendo. Então, quer dizer que, na sua opinião, a maior pressão são as críticas que são dirigidas àqueles que estão no Conselho Tutelar. Sim, mas essas críticas, elas devem ser bem recebidas, porque servem para nós melhorar, para sermos melhor. Então, são as críticas que vai fazer nós sermos melhor e trazer mudanças. Então, desde já, eu agradeço as pessoas que fazem essas críticas, porque com essas críticas que vamos perceber onde estamos errando e falhando e melhorar. Ok, muito obrigado. Carlinhos. Carlinhos se escondeu ali atrás, mas não é, não, que pescamos ele. Não é uma pergunta, é um texto, não é? Mas vamos lá. Alguns proprietários de bares, Carlinhos, aqui em Tupanatinga, insistem em vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Apesar do artigo 243 da lei número 8.069, aprovada no dia 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nasce junto, bem lembrado agora há pouco, por um dos candidatos, determine que vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou o adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, é crime. E nós sabemos que o código prevê uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, para quem fizer isso, além da multa. E isso, se não houver outras situações agravantes. A pena pode ser muito maior. Então, diante disso, Carlinhos, você que já é conselheiro tutelar, a exemplo de Samuel e Lele, que aqui está também, e quer, portanto, renovar a permanência, nós, então, a equipe da TV Deusa Branca e certamente internautas que acompanham e aqueles que vão assistir o programa depois, como é que você, conseguindo se manter conselheiro tutelar, pretende agir diante dessa triste realidade aqui em Tupanatúndia. Mais uma vez, boa noite aos colegas, boa noite aos ouvintes da TV Deusa Branca. Essa questão do bebido alcoólico nos comércios, nos bares, é algo muito preocupante. Mas, o que acontece é que muitos querem que o conselheiro tutelar fiscalize esses bares. e não é competência do conselheiro tutelar fiscalizar, porque temos as nossas atribuições, no artigo 136, está lá as nossas atribuições. É claro, é evidente que essa atribuição de fiscalizar é da polícia. Acontece que, muitas das vezes, já chegou até a gente realmente, porque, assim, infelizmente, Elton, Zé de Nica, a nossa sociedade é um pouco omissa. Por quê? Porque ela vê a situação e não comunica ao conselheiro tutelar. E, muitas das vezes, a gente é criticado. Ah, mas tem aqueles menores bebendo. Mas, se não chegou até a gente, como é que a gente vai resolver? E, muitas das vezes, quando chegou até a gente, a gente caminhou até a delegacia, mas, infelizmente, a nossa polícia, ou seja, infelizmente, não temos delegado, não temos delegado, infelizmente, ficamos dependentes da delegacia civil. E, infelizmente, a gente é criticado por causa disso. Mas, na nossa permanência, a gente fazer campanhas, inclusive, a gente já fez várias campanhas, é porque a comunidade, infelizmente, muitos não conhecem. Mas, Zé de Nica, como é prova viva, sempre estive na RAI, de meus colegas também, nas comunidades, falando de temas importantes, principalmente, essa questão do álcool. Então, permanecendo, a gente vai dar continuidade nessas campanhas preventivas. Ok. Muito obrigado. Vamos chamar agora o próximo candidato, ou candidata, vamos ver aqui quem vai sair. vamos chamar aqui Elias Duca Fundor. Muito bem. Senhor Elias, o senhor que é conselheiro tutelar e está pleiteando a permanência, não é? Do ponto de vista psicológico, na sua opinião, do ponto de vista psicológico, quem não deve assumir a função de conselheiro tutelar? Bom, Elton, boa noite a todos novamente. Bom, nessa questão, Elton, quem não deve assumir é que não tem compromisso. Eu vejo uma pessoa que tenta se candidatar, entrar como conselheiro tutelar, tem que ser uma pessoa capacitada, que saiba o que vai enfrentar pela frente. Porque ser conselheiro não é fácil. Tem várias críticas, dificuldades com a gestão, com o judiciário, com a população, criticar, critica muito o conselho tutelar, porque, às vezes, tem situações que não é disfarçada, mas o povo pensa que é atribuição do conselho tutelar resolver. E, nisso daí, vem muitas críticas e discussões, mas, é, siga em frente, tentar fazer o máximo para garantir o direito de nossas crianças e adolescentes de nosso município. Ok, obrigado. Vamos chamar agora o próximo candidato. Vamos chamar agora Jennifer de Márcia. Obrigado. Senhorita Márcia. Jennifer. Perdão. Jennifer. Sendo eleita conselheira tutelar, o que levaria a senhorita a renunciar ao cargo de conselheira após ter sido eleita? O que levaria? Foi eleita a conselheira tutelar, mas aconteceu alguma coisa, não estou aqui especificando o quê, e isso a levaria a tomar a decisão de renunciar ao cargo. Então, o que levaria ou não levaria? Eu creio que o que me levaria seria se acontecessem alguns motivos pessoais. Mas, outros motivos, se eu estou indo em busca, eu vou ficar até o fim. E poderia dar um exemplo, que seria, por exemplo, esse motivo pessoal? As coisas pessoais mesmo. Na vida privada, É, na vida privada. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos chamar agora Lele do Cabo do Campo. Obrigado, Zé. Lele, Houve um fato durante a preparação dos candidatos ao cargo de conselheiro que chamou muita atenção e gerou muitos comentários da cidade. E a equipe da TV Deusa Branca captou esse comentário, um dos comentários, e transformamos isso em uma pergunta. Como é que você, enquanto candidato, que tenta manter-se na função de conselheiro, analisa a retirada e, portanto, a não exigência de uma prova psicológica para os candidatos e candidatas ao cargo de conselheiro tutelar, como aconteceu aqui em Tupanatinga? Como é que você vê isso? Qual é a sua opinião? A não exigência de um teste psicológico, porque a equipe da TV Deusa Branca fez uma pesquisa e constatou que em outros municípios uma das exigências é o teste psicológico, mas aqui não foi exigido. Como é que você vê isso? Como é que você analisa? Bem, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes que já teve Deusa a TV Deusa Branca. Bem, a respeito dessas questões que você me perguntou, o senhor é alto? Bem, eu sou a favor desse tema que você falou em respeito a... O teste psicológico que não aconteceu. O teste psicológico, eu só falo por quê? Porque a gente, com os seus tutelares, trabalhamos com pessoas e é preciso a gente estar preparado para que possamos ajudar aquela família, aquela criança, como a gente vai ajudar uma pessoa, se nem a mesma a gente está preparado. É preciso que o conselho tutelar, os cinco membros que vão entender essa função, sejam passados para avaliação psicológica. Concordo, sim. Porque é preciso estar preparado para atender as crianças, adolescentes e a família. Ok, obrigado. Obrigado. Nós reiteramos a fala do candidato porque a equipe de Deusa Branca, portanto, ouvindo outras pessoas, também fez o mesmo raciocínio. A função de conselheiro tutelar, como já foi muito bem colocada por alguns candidatos aqui, candidatas, ela exige um preparo porque uma das grandes questões com a qual o conselheiro tutelar invariavelmente terá que lidar é a questão, por exemplo, da exploração e do abuso sexual da criança e do adolescente. Então, o candidato precisa estar preparado e um outro ponto que é importante também levarmos em consideração. Quem vai garantir que dentre os candidatos ou candidatas não tenha alguém que tenha, que apresente um desvio de comportamento sexual? Isso é sério, isso é grave. A TV Deusa Branca ela se solidariza com as pessoas que questionaram com as quais nós conversamos e temos conversado também, inclusive a equipe do jornal Porto Alto Panatica que se faz presente aqui através do diretor-presidente, que é o senhor Zedinica, a gente tem debatido isso nas reuniões sobre esse tipo de situação e por que foi retirada. Inclusive, se for oportuno, nós vamos convidar também a atual presidenta e membros até que fazem parte do CMDCA aqui de Tupanatinga para esclarecer isso para nós, porque é uma situação inusitada, não é? Lidar com pessoas, lidar com vulnerabilidade social e com violação de direitos que, infelizmente, é o que normalmente acontece, exige-se do candidato a candidata um preparo para lidar com essas situações. Importante, frisarmos isso. Por isso, que a TV Deusa Branca, inaugurando hoje o seu programa Conexão Deusa Branca, trouxe como primeiro tema o Conselho Tutelar em Foco, para que as pessoas reflitam sobre a importância e a relevância da atuação do conselheiro, da conselheira, portanto, do agente do Conselho Tutelar. Vamos dar prosseguimento ao sorteio do próximo candidato que vai responder a pergunta. Então, nós temos aqui em mãos Renato de Nofa, por favor. E a pergunta já está aqui prontinha, saída do forno. Ela diz assim, seguinte, senhor Renato, como o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ajudar no trabalho do Conselheiro Tutelar? Veja bem, a pergunta é genérica, viu? Não se preocupe, a equipe não está perguntando sobre nenhum artigo específico. Mas, como é você sendo candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar, como é que você enxerga o ECA, como é que você compreende a importância dele no trabalho de uma agente do Conselho Tutelar? Boa noite mais uma vez. Elton, essa é uma pergunta muito importante, porque minha resposta vai ser até errada. Sem o ECA, não tem como a gente trabalhar. O ECA é tudo. Diante de todos os artigos, lá vai estar como a gente deve proceder. A gente não pode ser omisso. Passar a mão, é como o Zé disse, passar por cima da pedra no caminho. Doa quem doer, a gente tem que fazer acontecer, porque, como é que se diz, fazendo acontecer é que vai servir de exemplo para os próximos. Mas a gente tem que fazer acontecer. Então, o ECA é a base, o ECA é tudo. Ok, obrigado. Nós temos aqui agora o último candidato a falar nessa segunda rodada, o Alas Brás. O senhor Alas, o senhor, enquanto candidato ao Conselho Tutelar, na sua opinião, quais são as qualidades que um candidato deve ter para assumir o cargo de conselheiro tutelar? quais qualidades o senhor elencaria para nós aqui como sendo importantes para uma pessoa que quer fazer parte da equipe do Conselho Tutelar? Boa noite mais uma vez à minha querida população de Tupanatinga. Boa noite, Zé. Então, veja bem, o candidato, o verdadeiro candidato ao Conselheiro Tutelar é um candidato que está a par da situação da criança e do adolescente em nossa sociedade. É um candidato que realmente quer fazer valer o direito da criança e do adolescente. É um candidato que realmente quer trazer projetos sociais em benefício das nossas crianças e adolescentes. É um candidato que realmente ama, que realmente está a par e que realmente quer fazer valer o seu direito, quer fazer valer o seu cargo de conselheiro tutelar. Ponto em juiz, a qualidade, a dignidade e o respeito da criança e do adolescente em nossa cidade. Um candidato ao Conselheiro Tutelar tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de respeito, uma pessoa de caráter e, acima de tudo, amar o que faz. Porque, quando a gente ama o que faz, tudo fica mais fácil, tudo fica mais belo. Obrigado. Bem, nós terminamos a segunda rodada. Eu vou devolver para a nossa caixinha ali improvisada, a nossa urna. Certo? E eu vou sortear aqui o próximo nome que irá responder a pergunta de Zé de Nica. Renato de Nofa. Zé, a sua pergunta, por favor. Boa noite, mais uma vez. Parabéns ao o grande projeto da TV Deusa Branca e está contribuindo desde já, mas hoje começa em foco o trabalho do Conselho. Eu acho que, além desse espaço que a gente tem, o próprio Conselho já está sentindo que vai ter alguém de peso com ele. Uma das coisas é isso aí que eu queria conversar com o nosso ilustre aqui. a gente sabe, por exemplo, que às vezes o despreparo, às vezes todo mundo quer trabalhar no Conselho, mas às vezes a gente tem que entender que não é só o trabalho para o trabalho. Às vezes uns dizem assim, me ajude a arrumar um emprego. Não, gente, ali é diferente, a gente tem que ter algo mais. Aí, por alguns deslizos, ninguém é perfeito, a gente vê muitas críticas de algumas ações, a gente sabe, por exemplo, eles são pioneiros, eles são guerreiros, porque fazer o que eles fazem, eles não são capacitados, não têm essa formação toda, mas eles fazem um trabalho muito importante na nossa comunidade, principalmente nas nossas crianças. Daí vem as exigências, vem as críticas, evidentemente. Mas a gente vê, por exemplo, não generalizando, mas de um modo geral, às vezes a gente diz, o conselheiro tutelar quer, como chama, quer ser dono da família, quer fazer, quer tomar meu filho, quer ir fazer. A gente vê muitas dessas questões e também da própria comunidade, eles precisam agir mais nisso, cadê o conselho? Então, dentro desse indústito que a gente discutiu aqui, eu gostaria que você desse duas opinião, o seu pensamento diante do conselho em Tupanatinga, o que é que você acha e o que é que você pode fazer para melhorar a atuação do conselho, tanto atual como futuro. O que é que você, como pretendo conselheiro, o que é que você, na sua mente, é que passa a ideia do conselho em Tupanatinga, qual é a visão que o nosso povo tem, a nossa sociedade, e o que é que você poderia sugerir para melhorar tanto a credibilidade como a transparência e mais as ações? Mais uma boa pergunta, não é, Gisele? Como eu estava lá na rádio, no dia, não lembro nenhum dia, sei que a gente estava lá na rádio e a gente estava frisando justamente por isso, porque eu sei que não é fácil ser conselheiro, porque ser conselheiro é você ter um assistente social ali do seu lado, é você ter um psicólogo do seu lado, é você ter uma polícia do seu lado, então, eu sei que não é fácil ser conselheiro, é por isso que eu acredito que os conselheiros atuais, vocês recebem muitas críticas, mas eu sei que vocês fazem, só que aí falta a outra parte fazer, aí a crítica só vem para o conselheiro, aí eu mesmo, eu como conselheiro, reativando o que eu vou fazer, eu vou ser mais constante, eu vou atrás, eu não vou esperar o papel ser respostado, como é que se diz, a pessoa me envia a resposta, eu vou atrás, meu irmão, por que não me respondeu? Vamos, me ajeite, como o ditado brasileiro, me ajude, me ajude, para eu que ajude a próxima criança, a criança está sofrendo, eu convivo com várias pessoas, da região todinha, eu vejo o problema de nossa cidade, que não é um problema besta, não, como Deus lhe dá, é um problema sério, e não só é um problema do conselheiro, é um problema da, digamos, da prefeitura, que não dá o suporte, é um problema da mãe de família, do pai de família, que às vezes, muitas vezes, às vezes, não é nem por não querer fazer, mas por não ter condições, é por isso que eu frisei naquela questão de trazer oficinas para as crianças, nem que a gente pode, em outras cidades, a gente vê que pessoas não adotam praças, para cuidar de praças, por que nós aqui em Tupanatinga não podemos chegar a uma pessoa de maior condição e dizer, por exemplo, Elton, você pode patrocinar com 50 reais, 30 reais, para aquele jovem fazer capoeira com chicaca? Não vai pesar, mas a gente pode ir atrás, agora a gente não pode ficar de braços cruzados, quer dizer, o salário de conselheiro é 1.200 reais, acredito, será que eu não posso tirar 30 reais e ajudar uma criança? É a mesma coisa de ofertar um dízimo na igreja, numa assembleia, em alguma coisa, então, eu pretendo trabalhar dessa forma, e se eu puder também ir a uma ONG e procurar patrocínios, fazer festas, recardar fundos, justamente, com qualquer empresa, qualquer pessoa que queira fazer isso, eu quero saber que eu vou ajudar a criança, e é como diz a Ari, e eu disse na rádio, vou dizer aqui, o problema tem que ser resolvido e a gente tem que ser constante, a gente não pode parar e baixar a cabeça, a gente tem que tentar até conseguir, só isso. Obrigado. Vamos agora, dando continuidade, chamar, opa, sim, hoje não, vamos chamar agora o outro candidato para responder para responder a última sequência de perguntas. A última pergunta será feita ao final desse bloco por Zé de Nica, nós encerramos, e ao encerrar as perguntas, nós lembramos, portanto, que cada candidato terá um minuto e meio para fazer suas considerações finais. recordamos que o comportamento, a postura ética até agora dos candidatos tem sido seguido à risca e vai ser mantido assim até o final para que você que está prestigiando, assistindo ao programa Conexão de Rosa Branca tenha informação de qualidade e possa contribuir também para a sua consciência e sua formação crítica enquanto cidadão de Panatimba. Nós chamamos, então, Samuel de Zezinho do Sindicato. E a pergunta é simples. O que é ser militante na causa da criança e do adolescente? Samuel. Ser militante é abraçar a causa, zelar pelo direito do adolescente que está sendo violado. São várias razões. São aquelas crianças, aqueles adolescentes que vivem em situação de rua, em situação de medigância, em situação da exploração do trabalho infantil informal, em situações em que a família se encontra em situação de vulnerabilidade social, que não temos os mínimos para prover sua própria existência. muitas vezes também são crianças e adolescentes que não são bem atendidos pelos serviços públicos. Há falta de política pública por conta do CMDCA, que muitos falam em fazer projetos para atender essas crianças, esses adolescentes, essas famílias, mas tem que também ter uma contrapartida por parte do nosso parceiro, que é o CMDCA, para que venha melhorar a situação dessas crianças, desses adolescentes que têm seus direitos ameaçados e violados. E razões não faltam. Ainda tem muito mais razões para a exploração do abuso sexual, violência sexual. São muitas, são inúmeras. Se eu for falar o tempo, não vai, vai extrapolar o tempo. É isso. Obrigado. Vamos chamar agora para responder a próxima pergunta. Fabiana, da Sorte Grande. Por favor. E a pergunta é a seguinte, senhorita Fabiana. Nós estamos assistindo, literalmente falando, a uma campanha eleitoral como outra qualquer. e uma campanha eleitoral cujo objetivo, já precisamos aqui várias vezes, é escolher os próximos cinco candidatos para ocupar as vagas no Conselho de Tutelar para o próximo mandato. Infelizmente, tem chegado até nós, pessoas que conversam conosco, que alguns desses candidatos são poucos, têm sido vistos, envolvidos em padernas, brigas, inclusive até, soubemos de um caso recente, onde houve ameaças de um candidato em relação a outro, por estar supostamente invadindo ali, vamos dizer assim, o curral eleitoral dele. E houve também ameaça de morte em outra situação. Então, eu pergunto a você, que é candidata, ao cargo de Conselho de Tutelar, como mulher, como é que você analisa essa situação enquanto candidato? Como é que você vê uma campanha chegar a esse ponto, deixando bem claro aqui, que não atinge a todos os candidatos, não é postura de todos, mas alguns chegam a cometer esse tipo de conduta inaceitável. Como é que você analisa essa situação? Boa noite. Eu tenho visto e ouvido também que eu mesmo escutei por bocas de pessoas que, tipo, tem candidato que, se ele mora tipo nenhum, tipo, mora na favela, tipo, ele quer ser dominante dali, tipo, você pode ir lá, mas ali, ali o voto é meu, está entendendo? E eu creio que isso não deveria existir, porque é uma política, é uma política sem dinheiro, essa, que a gente vê, a gente encontra pessoas que nos pedem dinheiro, pedem de cinco reais, pedem uma telha, e, assim, o candidato, ele, como conselheiro, ele também tem que ser justo, chegar numa casa, dizer que isso é uma política, que não existe dinheiro, que a gente vê muito isso, e que é muito triste a gente ver isso entre candidatos ocorrendo. Eu mesmo, eu não fico feliz por uma situação dessa. Queria, quero muito que existisse a união, mas é difícil, porque chega um momento que cada um quer chegar na sua luta, mas que chegue com garra, não derrubando o seu próprio colega. E é isso que eu vejo muito. Ok, obrigado. Nós vamos agora chamar o próximo candidato ou candidata, Jennifer de Márcia. Zé, por favor. Obrigado. Jennifer. Essa pergunta parece, parece muito com a anterior, mas não é. Veja bem. a maneira como as campanhas eleitorais para o cargo de conselheiro tutelar estão sendo conduzidas em várias cidades tem gerado várias críticas e questionamentos sobre a conduta ética de muitos candidatos e candidatas. Você, Jennifer, apontaria outra forma de escolha para o preenchimento do cargo de conselheiro tutelar sem ser através da eleição. Que outra forma você apontaria ou não apontaria e por quê? Eu não apontaria porque o conselheiro tutelar tem que ser escolhido pela sociedade. Tem que ver, mas só que deveria ter mais oportunidade da gente se apresentar e mostrar nossas propostas. Ok, obrigado. Vamos agora chamar Fabrícia do Negão da Sulanca. Zé, obrigado. Senhorita Fabrícia, a sua pergunta é a seguinte. Uma vez eleita conselheira tutelar, qual é a marca que você quer deixar na sua atuação durante o seu mandato de conselheira tutelar, caso você seja eleita? Então, primeiro eu quero ter uma boa conduta, quero mostrar o meu trabalho para a sociedade, seguir à risca o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser uma conselheira tutelar, ativa na sociedade, que busque estar sempre fazendo políticas de prevenção. Acredito que propostas eu não vou fazer, porque o Conselho Tutelar não propõe nada. O Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar é taxativo, está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acredito que um bom conselheiro tutelar tem que seguir à risca o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, ter uma boa conduta e, acima de tudo, ser um conselheiro tutelar ativo, que escute a sociedade, que veja os problemas, que procure resolver ele juntamente com os outros órgãos públicos. É isso. Ok, muito obrigado. Nós vamos aqui sortear o próximo candidato. Nós vamos chamar Elias do Carfundó. Sr. Elias, o senhor que é Conselheiro Tutelar e está pleiteando manter-se na função para o próximo mandato. Caso você consiga se reeleger Conselheiro Tutelar, quais objetivos você pretende atingir enquanto Conselheiro Tutelar, vamos dizer assim, nessa nova fase, caso você chegue lá. Bom, Elton, como todo mundo sabe, primeiro mandato não é fácil, porque é de mais conhecimento, mas, com o decorrer desse tempo, já tenho muita experiência, juntamente com essas novas pessoas que vão entrar como conselheiros, tento desenvolver o melhor trabalho possível, buscando mais formas de prevenir as crianças e adolescentes sobre essa questão de drogas, bebida, abuso sexual, informando as pessoas que é errado se envolver com crianças e menores de 14 anos. e, dessa forma, tentar dar o máximo possível de mim, sempre com humildade, porque, para ser Conselheiro Tutelar, tem que ter humildade, porque, se for uma pessoa que não queira se envolver com as pessoas humildes, num abrace, quando ela chega no Conselho chorando muitas vezes, contando, relatando os problemas de sua vida, aí não funciona. A minha forma de trabalhar é essa e quero contar desse jeito. Ok, obrigado. 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 Vamos chamar agora Lelê do Cabo do Campo. A próxima pergunta é a seguinte. O que motiva você a se colocar, mais uma vez, como candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar? Bem, primeiramente, boa noite a todos. o que me motiva realmente, desde o início, é amar a criança, amar a criança, amar a adolescente, amar a família, amar a luta pela causa, porque é uma luta muito difícil. Tem que ter amor para ir seguir em frente, batalhar, porque é muito difícil ser Conselho Tutelar, mas é difícil. Mas, onde tem amor e responsabilidade e carinho com a família é o mais importante que é isso entre a nossa cidade, que é preciso desenvolver um bom trabalho com amor e carinho e respeito com essa família do Matinguense. Ok, muito obrigado. Vamos chamar agora Vânia de Duca Preto. Senhorita Vânia, por que a senhorita quer ser Conselheira Tutelar? Novamente, boa noite a todos. Então, eu quero ser Conselheira porque eu sei que eu tenho capacidade de fazer a coisa mudar e melhorar. Então, eu tenho um olhar, eu não vou olhar para essas crianças e adolescentes, não de julgar, porque, recentemente, pedindo voto, eu cheguei a um senhor que me disse que criança, criança é ruim, essas crianças que vivem na rua são ruins, esses adolescentes são ruins. E eu disse, por que eles são ruins? Porque eles vivem pedindo, porque eles vivem, muitas vezes, roubando, eu digo, certo, mas essas atitudes, muitas vezes, eles vêm em casa e isso cabe aos pais, dar uma educação. e eu fiquei muito triste porque ele me disse que essas crianças e esses adolescentes devem anoitecer e não amanhecer. Isso é de um cidadão? Não é. Eu fiquei muito triste por isso, mas o que me motivou foi eu saber que eu posso mudar, posso dar o meu melhor, trabalhar com amor, dedicação, carinho e atenção e estar prestes a ouvir tanto as crianças e os adolescentes quanto os pais. Ok, obrigado. Obrigado. Vamos chamar agora vamos chamar agora Cristiano de Lula. Zé, obrigado. A pergunta é a seguinte, na sua opinião, você que deseja ser conselheiro tutelar, quais são as características, os valores éticos que um conselheiro tutelar deve manter em sua prática enquanto agente da preservação e da defesa dos direitos da criança e do adolescente? Obrigado. Boa noite a todos novamente. Bom, a principal característica que a gente deve manter é a humildade, o respeito principalmente com as crianças e adolescentes que é o foco principal do conselho tutelar e com os pais e a sociedade em geral. Essas características não podem falhar. O cidadão íntegro também procurar não se envolver em brigas desnecessárias e sempre buscar aquilo que a sociedade espera da gente. Acima de tudo com respeito, dignidade e confiança. Ok, obrigado. Nós vamos agora chamar Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, como, em sua opinião, você já tem experiência, é conselheiro tutelar, mantendo-se, portanto, na condição de conselheiro tutelar, na sua opinião, como o conselheiro tutelar deve trabalhar em relação às secretarias do município? Mais uma vez, boa noite. Então, Elton, é uma tarefa, ou seja, uma missão um pouco árdua, porque se tem uma coisa que é difícil é trabalhar em rede, principalmente aqueles que não conhecem a atribuição do conselho tutelar e querem que o conselho tutelar faça aquilo além do que é a atribuição. E, às vezes, quando a gente toma uma decisão, que a decisão do conselho tutelar é soberana, infelizmente, a gente é mal interpretado. Mas o que se tem que fazer é trabalhar em rede, como o Silvino uma vez falou, é sentar a equipe, tomar aquele café, dizer, olha, está precisando disso aqui, vamos trabalhar em conjunto, porque o trabalho do conselho tutelar junto com toda a rede é um trabalho de formiguinha, não depende do outro, porque o conselho tutelar não trabalha sozinho, a secretaria de educação não trabalha sozinho, o CRAES, o CREF não trabalha sozinho, todo mundo trabalha em parceria. e a missão do conselho tutelar é isso, é estar ali no meio, para que os direitos sejam garantidos e a importância de trabalhar em rede. É difícil, mas não vamos desistir, porque as nossas crianças e nossos adolescentes são prioridade. Assim diz a Constituição e assim diz o ECA no artigo 4. Ok, muito obrigado. e o último sorteado da noite que vai responder a pergunta que é a última pergunta da noite de Zé de Nica, o Alas Brás. Uma palavra, Zé de Nica. Alô? Alô? Aí é o seguinte, eu acho que esse trabalho também é o seguinte, às vezes a gente na nossa atividade a sobrecarga, às vezes a gente se limita a duas coisas, a fazer aquilo da nossa obrigação e a gente responder os questionamentos que são feitos a gente, de forma muitas vezes injusta, mas a gente de certa forma é a missão, não é só o conselho, todas as tarefas, todos os segmentos têm isso. agora cabe a nós a gente fazer a nossa diferença, a gente, armadilha, a gente cair nesse questionamento, não é? Mas a gente sabe, por exemplo, eu mesmo vejo o trabalho do conselho aqui em Tupanatim e sei das dificuldades que se tem, até eu acho que, mas é uma busca, a gente tem a missão, como diz o seguinte, mas a minha pergunta é o seguinte, é dentro disso que a gente vem dialogando aqui, a gente fala principalmente sobre prevenção, não adianta a gente estar só esperando que a coisa aconteça, eu acho que o conselho também tem essa coisa da prevenção, o diálogo, até uma forma de você buscar o diálogo e a prevenção é também uma forma de você também se interar e também você ter harmonia com o segmento, com os parceiros, prefeitura e outras instituições, o ECA, mas no contexto que eu vejo muito o trabalho de vocês, minha esposa foi diretora da escola e a gente, o conselho do Titele é quase que um parceiro de grandes emoções. É assim, eu gostaria de saber de você, dentro de parceria, dentro da busca de uma humanização do processo e o trabalho de vocês do conselho, qual é, assim, qual seria a visão sua, essa sua, sobre educação e cultura interligado em parceria para melhorar um pouco essa vida dos menores, tirar os menores de rua, viabilizar o trabalho de vocês. Isso não significa, quando se fala em parceria ou buscar alternativas ou interações e prevenções, que o conselho vai ser só, quando se fala em parceria, porque tem alguém na jogada. Eu gostaria de saber se você teria uma proposta para apresentar agora a gente de que envolvesse educação e cultura e se isso seria viável. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todos os estupanatinguenses aqui assistindo a gente. Boa noite a Zé. Então, veja bem, meu nome é Wallace Braz, para quem não me conhece, e desde a minha, desde o começo da minha campanha, eu venho batendo na tecla e sou muito grato de estar aqui nesse momento. Eu sou um candidato que eu tenho um sonho enorme, enorme de trazer para a Tupanatinga, como eu falei no começo, na primeira rodada eu falei, eu sou a favor de uma ONG, Zé, porque, veja bem, uma ONG, ela agrega tudo isso. Uma ONG, ela traz um esporte, ela trabalha em cima de uma cultura, ela trabalha em cima de uma educação, entendeu? E Tupanatinga necessita muito disso. Tupanatinga é uma cidade relativamente não tão grande, a gente conhece todo mundo, principalmente aquelas famílias que necessitam desse projeto social. É um sonho que eu tenho a realizar, é um sonho que eu tenho a realizar. Desde o começo da campanha de Wallace Braz, eu sempre venho fazendo campanha porta a porta e sempre venho batendo nessa tecla. Não sou a favor de reeleição, tenho quatro anos para trabalhar, quando eu decidi ser candidato a conselheira tutelar, eu decidi único e exclusivamente a trazer nossa ONG para dar curso para o meu filho, para o seu filho, Zé, e para os nossos filhos aqui presentes. Lembrando que eu sou um candidato, que eu tenho propostas, tenho ações, e quero trabalhar em cima desse projeto social. todas aquelas pessoas que tiverem uma palavra de apoio, todos os candidatos que assim chegar lá e que não chegar quiserem participar da ONG, será muito bem-vindo. Lembrando, Zé, que mesmo se eu não ganhar, eu quero trazer a ONG aqui para a Tupanatinga, porque nossas crianças e adolescentes necessitam muito disso. muito obrigado pela pergunta. Obrigado. O programa Conexão Deus na Branca, ele entra agora na sua última parte, onde cada candidato também sorteado aqui irá ter um minuto e trinta segundos para fazer a sua consideração final. Depois disso, nós vamos convidar o nosso querido Zé de Nica a fazer também uma consideração sobre os candidatos, obviamente, sem se referir a nenhum deles em particular, mas de uma maneira geral. Também terá um minuto e trinta segundos para fazer. E lembrando que nesse momento agora, nessa etapa final, cada candidato vai usar o tempo para apresentar sua proposta rapidamente, enfim, fazer a sua consideração. E não deverá usar o espaço para agredir, denegrir ou usar a palavra que venha a provocar qualquer tipo de conflito. Lembrando que o objetivo do programa Conexão Deusa Branca é levar até você a informação e provocar uma reflexão dentro de um processo contínuo de construção de uma ótica cidadã participativa. Nós vamos agora, então, iniciar o sorteio dos candidatos e eu vou solicitar que quem faça isso seja o nosso convidado especial. Ele vai tirar o nome do candidato e nós vamos convidá-lo para fazer a sua colocação final. Zé, com você, por favor. Então, nós temos aqui a candidata Vânia de Duca Preto, por favor. A senhorita tem um minuto e trinta segundos para falar aquilo que quiser dentro da sua proposta enquanto candidata ao cargo de conselheira tutelar. Por favor. Novamente, boa noite a todos. Me chamo Eri Vânia, mais popularmente conhecida como Vânia, filha de Duca Preto e até mesmo como a esposa de Ailton. Bom, meu número é 13. A eleição está mais próxima do que nunca, já é nesse próximo domingo. Então, eu peço, desde já, quero agradecer a meus amigos e familiares que estão nessa luta comigo. E quero pedir o voto de todos vocês que estão nos assistindo agora. Me dê um voto de confiança para que eu venha mostrar a minha capacidade e garantir essas mudanças que tanto necessitam na nossa cidade. É atrás desses jovens, dessas crianças que estão na rua, que estão pedindo, que estão nos comércios, muitas vezes pedindo dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? Será que realmente está indo para ele se alimentar ou para fazer o quê? Para beber ou para fumar? Então, peço a vocês que me dêem um voto de confiança. Meu número é 13 e conto com todos vocês. Obrigado. Próximo candidato, Zé, por favor. Segurem na extremidade para que eu possa ler porque beleza. Fabiana da Sorte Grande, por favor. Vamos aplaudir a colega aí. Um minuto e 30 segundos. Valendo. Boa noite. Eu sou Fabiana, mais conhecida como Fabiana da Sorte Grande. Trabalhei 10 anos na rua. Quase todo mundo me conhece. Estou nessa luta pela primeira vez. Quero muito chegar. Quero aqui agradecer a todos os moradores que eu passei até agora nas casas, pedindo meu voto, pedindo aquele voto de confiança, agradecendo também a zona rural, as casas que eu cheguei até lá, aqueles moradores que me deram almoço, me deram café, que era aqui, pedir o meu voto de confiança e dizer que meu número é 22, que 6 de outubro venha todo mundo votar, pedir à nossa população que acredite nessa eleição, que o povo são descrente, que venham votar, também pedir que aqueles que ainda não fizeram a biometria que venham fazer e aqui dia 6 de outubro vote 22. Obrigado. Próximo candidato a fazer sua consideração final, Zé, por favor, Elias do Cafundó, por favor. Pode começar. Olá, boa noite a todos os ouvintes, aos internautas. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo que está me apoiando e que me apoiaram no ano de 2015, quando fui eleito pela primeira vez, e hoje novamente que estão me apoiando novamente, mais pessoas estão me dando toda a força possível. Isso é um sinal que o pessoal gostou do meu trabalho. Até hoje, nunca ouvi ninguém falar que se arrependo de ter votado em mim. Por isso, estou aqui na luta pedindo votar toda a população de Tupanatinga que olhe para mim, vejam como foi o meu trabalho. Se eu merecer, garanto que vou fazer muito melhor. Peço que votem em mim, me ajudem, porque, como se diz, não vamos trocar o certo pelo duvidoso. quem conhece o meu trabalho sabe. Peço que no dia 6, no próximo domingo, de amanhã 8, vejam, olhem para mim de uma forma diferenciada e me ajudem com o voto. Muito obrigado. Próximo, por favor. Próximo candidato, Lelê, do Cabo do Campo. Lembrando que cada candidato tem um minuto e 30 segundos. Não precisa falar tudo se não quiser, todo o tempo, mas faça uso da maneira que melhor achar. Boa noite a todos tupanatinguenses, a meus amigos, minhas amigas da cidade tupanatinga, onde eu estou na batalha, na correria, passando cito a cito, casa a casa. Estou sendo bem acolhido pelos meus amigos, meus familiares, povo tupanatinguense, porque isso é fruto do meu trabalho, onde estou sendo recebido com amor e carinho pela população tupanatinguense. Meu nome é Lelê, conhecido como Lelê Sumir de Costa e dia 6 de outubro, eu peço um voto a vocês, um voto de confiança, um voto do trabalho, um voto de compromisso, um voto certo, um voto de Lelê Sumir de Costa. Estamos aí. Obrigado. Próximo candidato, Cristiano de Lula. Uma palavra. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite à população tupanatinguense que está nos assistindo. Bom, meu nome é Cristiano, eu sou filho de Lula de Anísio, também conhecido como Lula Porteiro. Meu número é 7 na chapa de votação. Estou aqui para pedir o apoio de todos, aqueles que me conhecem, os amigos, parentes, e a população em geral. vamos tentar fazer de uma certa forma atuando em conjunto com os demais membros sendo eleitos, buscando sempre o foco principal, os direitos das crianças e adolescentes. Atuar também junto às escolas, promovendo palestras, debates, indo nas comunidades mais carentes para tentar verificar aquela dificuldade ou aquele direito que esteja, porventura, sendo ameaçado ou violado. Para a gente trabalhar junto e tentar sanar de maneira coerente e prestativa essas coisas que aqui acontecem em tupanatinga. Obrigado. Dia 6 de outubro, voto 7. Voto Cristiano, filho de Lula Porteiro. Obrigado. Próximo, Zé, por favor. Próximo candidato, Fabrícia do Negão da Sulanca. Primeiro, eu quero agradecer o espaço cedido pela TV Deusa Branca a oportunidade para que as pessoas conheçam melhor todos os candidatos. Quero agradecer a toda a população que assistiu para poder ver quem é o melhor para dar esse voto de confiança. E quero também pedir à população que vão votar, porque é uma eleição espontânea, mas é muito importante para que seja decidida o futuro do município. E o Conselho Tutelar é um órgão tão importante e a população precisa participar. Quero pedir um voto de confiança. meu nome é Fabrícia, sou conhecida como filha do Negão da Sulanca. O meu número é 15, é a primeira vez que estou candidata. Quero a oportunidade de mostrar o meu trabalho, de ser uma conselheira ativa se chegar lá. Quero pedir a todos que me dêem esse voto de confiança dia 6, que participem do processo eleitoral. E o meu número é 15. Obrigada. Muito bem. Próximo candidato a fazer sua consideração final, Jennifer de Márcia. Boa noite novamente. Meu nome é Jennifer, conhecida como Jennifer de Márcia. Meu número é 19. Estou aqui em busca para lutar do direito, não só do direito, mas também dos deveres das crianças e das adolescentes. E quero desejar uma boa noite novamente a todos e também desejar boa sorte para todos os candidatos. E meu número é 19 e conto com um apoio e um voto de confiança dos nossos eleitores. Obrigada. Obrigado. Próximo candidato, por favor. Nós vamos ouvir agora Carlinhos. Mais uma vez, boa noite aos colegas candidatos, mais uma boa noite a Zé, a Elton. E aqui quero parabenizar a Ivanildo, a André, pela ideia de ter feito esse debate. Peço o voto de confiança àqueles que acreditam no meu trabalho. E aqui eu poderia muito dizer que... Não pode-se dizer. Aqui eu poderia dizer o que iria fazer de projetos, mas talvez eu estaria mentindo, porque o Conselho Estelar não faz projeto. Então, convido aqueles que acreditam no meu trabalho para que dia 6 desse voto de confiança, voto 12. Quem me acompanha nas redes sociais sabe do trabalho que eu venho fazendo, sempre na rádio, nas escolas, como o Zé já participou muitas vezes. Tem um trabalho social também no serviço de convivência. Aqui quero parabenizar o meu colega e amigo Romário, que está fazendo um trabalho brilhante num serviço de convivência. e também um projeto que foi feito, que é Música na Escola, que aqui eu quero agradecer à primeira-dama Rosa Maria por ter disponibilizado o espaço, disponibilizado a questão burocrática para que essas aulas venham a acontecer. Eu convido mais uma vez aqueles que acreditam no meu trabalho para que no dia 6 vote 12. Obrigado. Obrigado. Próximo candidato, por favor, Zé. Quem é? Renato de Nova. Boa noite mais uma vez. Primeiramente, quero agradecer à TV de Zé Branca por nos dar esse espaço para o pessoal conhecer a gente mais. Agradecer ao presidente da Câmara por ceder o espaço e aos demais outros vereadores, que a casa são de todos. Agradecer a você, Alto. Agradecer a você também, José de Milso. E agradecer a todos os colegas da gente que vieram aqui prestigiar. Eu sou o Renato de Nova. Algumas pessoas me conhecem como Renato de Quimca, por eu conviver com os meninos lá. E estou aqui pleitando esse cargo de conselheiro tutelar, fazendo porta a porta. Quero dizer que fui bem recebido também nos povoados, nos sítios. Quero agradecer à minha família, minha esposa, meus compadres, meus comadres, meus cabos eleitorais, que eu falo assim, que são aqueles caras que pegam a sua chapinha e dizem rapaz, vota nesse rapaz aqui, que é gente boa, isso e aquilo. E a você, que está nos assistindo, que está no sítio, eu peço que me conheça, me conheça, saiba do meu potencial, saiba da minha pessoa. Se não quiser me procurar, procure saber quem sou eu na vizinhança, que é muito importante, é a questão do caráter, de saber quem é a pessoa. Quero dizer que, se assim eu chegar lá, eu vou dar o meu melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado. Voto certo, voto 2. Próximo candidato, Samuel de Zezinho, do Sindicato. Em primeiro lugar, boa noite à equipe da TV de Zobranca, por estar filmando, fazendo essa transmissão dos candidatos, e também a Zé de Nica, também do jornal. E minhas considerações finais é o seguinte, é poder permanecer, peço à população toponatinguense que me dê um voto de confiança para poder permanecer, trabalhar em conjunto, em rede, com os serviços do nosso município. E meu número é 20. Obrigado. Wallace Brás. Aplausos Mais uma vez, eu quero agradecer aqui imensamente a Deus, porque sem Ele a gente não estaria aqui nesse momento. Agradecer à população toponatinguense por estar nos recebendo, por estar me recebendo, e estar ouvindo minhas propostas de campanha. Quero agradecer aqui à TV de Zobranca, a todos que compõem a TV de Zobranca, ao qual fui bem tratado. Eu prometo, eu prometo, trabalhar e auxiliar trabalhar incansavelmente, auxiliar a família, a sociedade e o Estado, assegurarem a criança e o adolescente com absoluta propriedade e respeito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, convivência familiar e comunitária. Veja bem, eu, como, no início da campanha, sou a favor, é um dos meus sonhos trazer uma ONG para a Tupanatinga. Quando eu decidi ser candidato a conselho de tutelar, eu decidi com um propósito. Por quê? Porque eu já fui jovem, já fui criança, já fui adolescente, eu sei da necessidade de nossa criança e nosso adolescente e nossa cidade. Me corta o coração, às vezes, quando eu vejo jovens, eu passo ali naquelas agências de ônibus e vejo as mães se despedindo de jovens, que, infelizmente, tenho que sair daqui para ganhar a vida fora. Isso foi um dos meus casos. Não tive a oportunidade aqui em minha cidade. Me decidi ser conselheiro de tutelar, único e exclusivamente, para mostrar para a nossa política pública tupanatinguense, que, com pequenas ações, a gente constrói grandes sonhos. Não sou a favor de reeleição, tenho quatro anos para trabalhar e vou trabalhar sim. Vou trabalhar. Provavelmente, vocês não vão me ver, daqui a quatro anos, vocês não vão me ver como conselheiro de tutelar. Por quê? Porque eu quero trabalhar e quero fazer valer o direito e quero fazer valer o cargo, que, assim, vocês me confiaram. Me chamo Alas Braz, sou um jovem íntegro, sou uma pessoa de caráter, sou uma pessoa de respeito. Me dê um voto de confiança. Vamos mudar a política pública tupanatinguense do começo, para, do começo, de conselheiro de tutelar a grandes cargos públicos. Veja bem, a gente tem que... Tempo terminado. Terminado? Bem, votem o Alas Braz, meu número é seis. Meu número é seis. Aqui, votem nesse rapaz aqui, vocês não vão se arrepender, não. Meu número é seis e até o dia seis de outubro. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Foi o último, Zé? Foi o último. Pronto. Agora, nessa fase final, nós vamos fazer também nossas considerações. Nós passamos primeiro a palavra a Zé de Nica, que tem dois minutos para fazer a consideração final dele, como convidado da TV Deusa Branca. mais uma vez, obrigado aqui por estar no convite. E é um momento importante, até porque eu tenho muito apreço por esse trabalho do Conselho, e eu acho que é muito importante, e a carência que nós temos aqui dentro de nossas crianças, nossa juventude, eu acho que ele vem para somar. evidentemente, a gente sabe das dificuldades, e mais do que a própria dificuldade, é da conscientização, não só, principalmente, da sociedade, para reconhecer o relevante trabalho desses conselheiros, com tanta responsabilidade, e a gente sabe que os recursos e as condições ainda vezes falham. mas aqui, fazendo esse trabalho, esse trabalho aqui de divulgação e de prestação de serviços que a TV está fazendo, em tornar a pública essa eleição que é de importância, eu vejo, deu para sentir o caráter da importância e a relevância que a gente está vendo aqui os nossos conselheiros, os nossos candidatos. gostei do perfil, gostei das respostas, deu para sentir que eles estão realmente atentos, estão, me chama, sempre voltados para a atividade e objetividade do conselho, da importância que eles têm, então, eu creio o seguinte, que o conselho vai melhorando, ele vai se adaptando a cada evento desse, e a importância maior a quem vai dar é vocês, depois que estiverem lá, valorizando aquilo que foi a vocês confiado e tentar fazer o conselho uma grande instituição, principalmente para atender, atendendo, dentro da possibilidade de vocês, essas nossas crianças carentes aí que vivem tão falta de orientações, é muito triste a gente andar hoje em dia, nesse século 22, com tanta tecnologia, com tanta mudança nesse mundo, a gente vê as crianças ainda peregrindo pelas calçadas, sem apoio escolar, então, acho que o conselho está de parabéns, o Panatinga está de parabéns por ter, estar mais uma vez com esse movimento em prol de uma eleição, outra reeleição, eu acho que isso aí, eles estão seguindo bem, e parabéns para todos vocês, e boa sorte para os eleitos, e os que não foram eleitos, continuaram na sua conduta, eu vejo que vocês demonstraram muita coisa que podem ser reaproveitados nesse município, em outras atividades, o rapaz falou aqui também a questão social, você pode desenvolver a questão social mesmo sem estar integrado no conselho, pode procurar outras atividades, mas nota 10 para vocês todos, em boa sorte, e parabéns aqui à nossa equipe, e desejar a gente não parar por esse trabalho. Bem, fazendo eco as palavras do nosso convidado especial, nós não esperávamos uma qualidade tão boa na participação dos nossos candidatos, porque a gente sabe muitas vezes que a formação de algumas pessoas impedem que elas tenham uma visão crítica da sociedade. A TV Deusa Branca, ela fica enormemente agradecida pela presença dos candidatos, bem como na confiança daquelas pessoas que torcem para que o trabalho da TV Deusa Branca continue. O programa Conexão Deusa Branca está começando. Hoje foi o nosso primeiro passo para que um projeto pensado pela equipe da TV Deusa Branca continue avançando e cresça cada vez mais. O objetivo desse programa é conferir à sociedade de Tupanatinga mais qualidade na informação e contribuir também para a construção de uma consciência mais crítica e mais participativa. Então, você, não perca o próximo programa, agradecemos a presença de todos e a audiência daqueles que prestigiam a TV Deusa Branca. Até o próximo Conexão Deusa Branca. Até lá. Aplausos 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 Aplausos